As embalagens eu uso sempre aquele saquinho de papel craft, né? Com a logo da carinha entre nós. Assim, às vezes eu fico com medo. Falei, o painel tá tão bonitinho. Dobrar ele dá uma perna, né, Rosana? Aí parece que ele vai amassar. Aí eu vou com bastante cuidado. Ele vai bem embalado. Se a gente enrola com plástico bolha, né? Eu já até enviei pelo correio macramê. Então você faz aquela embalagem mesmo. Eu pego, quando é painel, eu vou enrolando ele, sabe? Igual quando você enrola uma toalha, né? Eu vou enrolando ele dentro do plástico bolha. E aí embalo direitinho pra ele ficar bem apertadinho no plástico bolha. Pra não amassar. Pra as linhas não saírem muito do lugar e não amassar. Porque aí quando a pessoa desenrola, ela vai desenrolando, o painel vai abrindo e tá perfeitinho. Né? Tchau, tchau.